Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem a busca pelo corpo do barqueiro. Por enquanto, o trabalho está concentrado no local da colisão. O rio Araguaia possui essa água turva que um pau à frente do rosto da pessoa já não é possível enxergar mais nada. Então o trabalho é tateando o fundo, as equipes vão mergulhando, tateando, varrendo todo o fundo em busca desse corpo. Drones também ajudam nas buscas. As duas canoas colidiram durante a noite na travessia do rio Araguaia em Aruanã. Um dos barcos tinha cinco pessoas e voltava da Praia do Cavalo, uma das mais procuradas pelos turistas nessa época do ano. Um homem foi hospitalizado. A outra canoa foi encontrada vagando sozinha pelo rio depois da batida. Nela só estava o piloto, João Xavier da Silva, de 53 anos, que está desaparecido. Ele tinha ido buscar a mulher que trabalha em um dos ranchos da região. Bombeiros não recomendam que a travessia do rio Araguaia seja feita durante a noite. Essas pessoas, elas programem o retorno da praia para a cidade para poder deslocar em tranquilidade para casa. Evitem ao máximo trafegar com as suas embarcações no período da noite no rio. O rio é traiçoeiro, ele possui diversos riscos. E por vezes, como deve ter acontecido, o barulho do motor da sua própria embarcação, ele impede que você escute outra embarcação. E a questão da falta de iluminação também, ela vai impedir que você visualize outra embarcação.